Cadê o lixo? Outra história vai ruxar Só o papo, hoje é só o papo Gosto assim, daiana Deixa saber o lindico Não, o lindico dá um nome errado, é mais fake, certo? Mais arte E-mail Não vai, né? Sim Cigado Daiana E aí, tá mais Muito próprio esse e pra essa Tá mais um pouco pra fazer Mais um pouco pra fazer Mais um recupera o... Dói Bem preparado Esses caras com as costuras Desculpa Esculpa que essa aqui tá certo, agora sim Agora você vai amassar, né homem 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 Quero ver se é Obrigada Obrigado por favor Obrigado pela salve frigideira a mim Obrigadinho, obrigada, obrigada Já está na live do Matias Ou não se entrou Acho que ele vai ficar contigo Nossa Dá uma fila muito curta, eu me caguei a sujinha da sua Não, eu... Eu... Eu tava jogando Que eu pingei, que eu joguei com um esconde E com um braia, né? Eu me caguei de medo O que é de um psicário, gente? De um psicário Não é o que tu fala? Não é Se eu for de açúcar é a doutorzinha Não é Não é Acho que se eu for de açúcar é a doutorzinha Ou... O que é isso? Peraí, que eu não quero saber Eu vou ter tido seis não, peraí Mas tipo... Me falaram que não tá cedo É tipo um filme de suspense só É que ele tem o teclado, ele vai ficar Tá Aqui... Par Fícil Fícil Olha Fícil 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 Deve ter sido o que sim, para de manzar, vai só entrar lá em mim. Eu também, você é louca, mas aceita. Calma aí que eu vou botar a foto aqui. Você tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Tem cara aqui no coração, galera. Tem cara no coração. Então... Vamos, puxa a sala. Por favor. Deitei um. Tá muito medo o outro. Batei os dois. Ai, nossa, eu tô muito preocupada. Só casa. Hoje é só... Pode. Tá forte, deixa a forte. Deve estar lá na casa. Tchau. 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 Tchau.